Mas antes eu vou a Aline Aragão, porque ela tem informações também sobre um assunto importantíssimo, comemorações dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Hoje, completa hoje 18 anos, o Tribunal de Justiça do Estado, através do Memorial do Judiciário e da Coordenadoria da Mulher, realiza uma exposição para lá ao vivo que nós vamos agora com a repórter Aline Aragão. Com essa lei, Aline, importante, essa lei que trouxe avanços na punição dos bandidos que agridem as mulheres, mas mesmo com a Lei Maria da Penha, infelizmente, os casos de violência contra as mulheres, eles continuam aumentando. É com você, Aline. Exatamente, a gente lamenta muito isso, Fábio. Os números são altíssimos, mas graças à Lei Maria da Penha, a gente hoje observa que a punição também aumentou, que a cobrança está maior. E hoje é uma data muito importante para lembrar todo esse enfrentamento, todo o combate à violência contra a mulher. Então é uma data que precisa, sim, ser comemorada. A gente precisa lembrar, precisa levar esse assunto para as escolas, para dentro dos lares, para conversar com as crianças, para que todo mundo debata esse tema que é tão importante. E por isso o Tribunal de Justiça realiza esta exposição fotográfica, trazendo aí histórias de 19 mulheres que venceram, que lutaram, conseguiram enfrentar a violência doméstica. São 19 mulheres com histórias de superação. Por isso, o nome da exposição é Flor de Lótus. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com a doutora Gilmara Porto, ela que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. A exposição acontece aqui, no Memorial do Judiciário. O Anderson já mostrou aqui atrás só uma pontinha do que a gente vai observar à noite, porque é surpresa, né? Eu sei que a exposição está lindíssima. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje. São 19 mulheres, mas não são apenas 19 mulheres, são 19 histórias contadas. Exatamente. E por isso o nome da exposição é Flor de Lótus. A gente escolheu uma flor que, depois de nascer numa lama, conseguiu se reconstruir, ser uma das flores mais belas que existe. Então, são 19 mulheres que conseguiram se reconstruir, conseguiram fazer uma vida linda e feliz, que é o mais importante. E vale ressaltar que são 19 mulheres que passaram pelos CRANS, que foram inaugurados durante esse período da gestão. Então, é de muita alegria para a gente hoje essa exposição. Eu não posso deixar de falar com a doutora Gilmara e falar sobre o trabalho que ela desempenha à frente da coordenadoria dos CRANS, porque eu lembro quando ela entrou quantos tinhas e hoje me conta quantos já são e a importância desse instrumento, dessa ferramenta que são os CRANS nos municípios aqui em nosso estado. Hoje nós temos 50 CRANS inaugurados e suspendemos agora os contatos com os prefeitos em razão das eleições. Mas assim que as eleições passarem, a gente volta, porque eu tenho plena certeza que os prefeitos vão somar conosco e a gente vai conseguir inaugurar no estado inteiro, porque os CRANS têm feito uma mudança de realidade muito grande, não só por receber e acolher essas mulheres, mas também por capacitar e qualificar mulheres para conseguir tirá-las do ciclo da violência. Se eu fosse falar quantos CRANS, eu ia citar aqui 42, porque acho que foi da última vez e não tem muito tempo não que eu falei com ela e eram 42 e já pula para mais de 50. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa data, essa data tão importante, 18 anos da lei Maria da Penha, minha gente. Hoje a gente só tem o que celebrar. Sei que ainda temos muito que crescer, muito que evoluir, até porque a gente ainda vive na sociedade machista, mas o dia hoje é de celebração, porque é exatamente 18 anos atrás, em função da dor de uma mulher Maria da Penha, foi criada essa lei fantástica que mudou demais o combate à violência doméstica no nosso país. Então eu costumo dizer que a lei Maria da Penha é um divisor de águas, antes dela e depois dela, e o tratamento que nos deram depois dela foi outro, a punição é outra, o acolhimento é outro, e com isso nós estamos conseguindo erradicar essa doença chamada violência doméstica. E essa exposição vem para celebrar essa data, mas vem para celebrar a vida, principalmente essas mulheres. Aqui a gente tem um retrato com todas elas reunidas. Exatamente, nós fizemos um dia belíssimo para essas mulheres, tivemos alguns apoios, e essas mulheres estavam realizadíssimas. A gente chegou a ouvir de uma delas. Estou me sentindo uma modelo, quero viver assim agora. Então assim, foi um dia muito feliz para elas, e todas estarão aqui hoje. Então vale a pena dar uma visitadinha aqui no memorial para conhecer a exposição e conhecer essas mulheres tão maravilhosas. Muito bem, então vamos fazer o convite aqui no memorial do Judiciário, a partir de que horas? A partir das 18h30, e vai ficar aqui pelo menos por 15 dias. Vale a pena visitar. São histórias muito bonitas de reconstrução. Minha gente, o memorial do Judiciário, que fica na Praça Olímpio Campos, isso me ajuda com o endereço, a diretora está ali olhando para mim ali, para ver se eu vou, é Palácio Silvio Romero, fica na esquina aqui da Arauá, com Itabaiana, é Cláudio? Arauá com Itaporanga, aquele prédio vermelho, lindíssimo, em frente à Praça Olímpio Campos, vem para cá, a partir das 18h30. Exatamente, e não vale a pena só visitar o memorial por isso. O memorial é um prédio bastante antigo, e muito lindo, e que tem uma outra exposição para crianças também, perfeito, vale muito a pena. Obrigada, doutora, pela participação ao vivo com a gente, trazendo informações sobre essa data tão importante, que é o dia que a gente comemora os 18 anos da Lei Maria da Penha, então todo mundo convidado para essa exposição, mas como disse a doutora Jumara, aqui no memorial você encontra outras exposições e muita história guardada e bonita de se ver, Fábio. Ok, Aline, obrigado, transmito um abraço para a doutora Jumara, para todos e todas que fazem o Tribunal de Justiça do Estado, parabéns pela exposição, pela lembrança dessa data extremamente importante. Ótimo dia para vocês!